Vamos tirar o foda aí, ó E aí, ó Aqui é o O que é o presidente do outro? Oi Aqui tá bom O que é? Ah, mas peraí Tá mais nada, quer ver? Pode ser que eu vou pegar a câmera Olha Olha Não dá nem pra ver, mano Tá, Gil Fala, Frank, está aí Fala, Cacá Fala, Cacá Fabio, Fabio, Fabinho Aê Fabinho, Fabinho Aê Cadê o gaúcho? Cadê o gaúcho? Cadê? Cadê o gaúcho? Cadê o gaúcho? Assista aqui Aê 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 Dá um dunga aí Dunga 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 Pega aí, ó Pega aí Depois você fala